Ah tio, não sei o que tem, não consigo fazer força aqui, essa ferragem que começa a me dar tontura? Ah, que tontura deu no Baltasar esses dias. Do quê? Chegou lá no UPA, tudo esfolado, as pernas, o braço quebrado, as roupas tudo rasgada. E a chave do cara torta. Nossa, pensa o tamanho da paulada então. E disse pro doutor, me machuquei feio. O doutor disse, foi uma batida? Dele disse, não, foi uma pura. Falou do Baltasar outra vez, que ele tava lá no boteco também com o amigo dele. E naquilo entrou os irmãos gêmeos, dois caras, igualzinho, com as roupas igual assim. O Baltasar oiou e disse, vou parar de beber, tô enxergando em dobro. O outro disse, ah, você é bobo, são gêmeos. Ele disse, os quatro? Tio e sobrinho Tio e sobrinho Tio e sobrinho Tio e sobrinho